Doenças que engordam. Que doenças que você tem elas primeiro e por consequência ganha peso? Geralmente se fala o que? O caminho inverso. Que doenças que vem consequência do aumento de peso? Nesse vídeo não, eu vou te falar o que causa o aumento de peso, que condições que alteram o teu metabolismo a esse ponto de ser um fator causal de aumento de peso. Então eu separei aqui sete condições, vou falar sobre sete doenças que estão envolvidas em aumentar o peso que a pessoa tem e por consequência delas engorda. Aqui simboliza o caminho como são doenças mais raras, muitas vezes a pessoa demora muito até ter o primeiro sintoma e chegar no diagnóstico aqui. Isso aqui é o caminho que ela percorre, muitas vezes consultas e faz exames e não acha nada e não tem essa informação. Então até por isso que eu fiz esse canal. Eu sou um endocrinologista, se você não me conhece ainda, não esqueça de se inscrever no meu canal. Vai ter um inscreva-se ali, você clica ali, consegue se inscrever e se apertar no sininho, você vai ser notificado. Cada vez que eu postar um vídeo, o YouTube te avisa. E essa é a importância disso aqui, não conseguir passar a informação direto para a pessoa, até para alertar. É o objetivo aqui, informar o paciente em se fazer o diagnóstico, mas se atentar para os sintomas e conhecer as doenças para ir sim procurar ajuda. Isso que é valioso aqui e está disponível para todas as pessoas. Você não paga nada por se inscrever ou por ver o conteúdo. Então vamos para o vídeo. Só por curiosidade, isso aqui tem dado, tá? Desse caminho aqui da pessoa ter o diagnóstico, da pessoa ter o sintoma, ter o diagnóstico. Por exemplo, essa doença aqui que é a número 7, vai 8 anos. Opa, saiu errado, 8. 8 anos. Então a pessoa vai ter 8 anos de sintomas, 8 anos de aumento de peso, até alguém descobrir do que está acontecendo com ela. Então vamos lá. A primeira doença aqui, e ela é a mais conhecida também, que é as doenças aí da tireoide. Que em média, essa doença, ela causa um aumento de peso de 4 quilos. É muito as custas também de retenção índice, retenção de água, o paciente fica muito inchado. Então essa média aqui é mais ou menos aqui 4 quilos. Junto com sintomas também da baixa do metabolismo, né? A diminuição da frequência cardíaca, constipação, intolerância ao frio e tudo mais, né? Então a tireoide é uma causa, sim, de aumento de peso e vai depender também do nível que está a doença, de quão avançada ela está, né? É uma doença mais grave, que está há muitos anos, meses, ela tende a ter um aumento maior que 4 quilos. E uma doença mais branda, mais recente, ela muitas vezes tende a nem ter um aumento de peso, né? Então vai variar muito, mas em média, pelos estudos científicos, porque eu falo aqui é baseado em evidência científica, esse aumento aí é de 4 quilos. A segunda condição aqui chama prolactinoma, né? Que é um tumor produtor de prolactina, que aumenta esse hormônio, o que faz, o que diminua a produção de esteroides, tanto no homem quanto na mulher. Esteroide, eu digo, testosterona, e na mulher estrogênio e na pequena parte de testosterona também. Isso altera o metabolismo e muitas vezes a pessoa tem um ganho de peso por aumento da prolactina. Esse aumento da prolactina, ele é devido ao prolactinoma, né? Que é um tumor produtor de prolactina, que é uma condição, né? Que está bem presente aqui, que ele causa também na mulher, ele, no lado de menstrual, pode causar na mulher e no homem também, galactoreia, que é a saída de leite pelo mamilo, certo? É a terceira condição aqui, que é bem conhecida também, né? Que é o cortisol, tá? A síndrome de Cushing, o aumento do cortisol, ela é uma causa também de aumento de peso, a pessoa engorda, é via de régua, o que acontece também? Aumenta o açúcar no sangue, a glicemia, aumenta a pressão, tem as estrias. Eu fiz um vídeo específico sobre o cortisol já, vou deixar até o link aqui em cima, se você quiser assistir mais, né? O objetivo do vídeo é enumerar as causas aqui para alertar sobre elas, né? Então, se você se interessar pelo cortisol, também tem um vídeo. Mas o hipercortisolismo, o aumento do cortisol em excesso, né? Por causa de doença, é uma causa, assim, de aumento de peso, tá certo? Continuando aqui, doenças psíquicas, por exemplo, transtorno de ansiedade. É uma causa que a pessoa tem ansiedade por conta disso, tem um distúrbio alimentar e acaba engordando em consequência da ansiedade. Alguns tipos também de síndrome de precisa, a pessoa acaba aumentando a ingesta e por conta disso, aumenta o peso, tá? Então, transtorno de ansiedade. Vou colocar a quinta causa aqui, que a gente chama de monogênica, que é uma obesidade vinda de um gene que faz com que ele altere a sensação de saciedade e a pessoa acaba comendo muito. Aqui tem uma dica, que a obesidade monogênica, ela é familiar. Ela, você consegue determinar exatamente ali, né, as pessoas envolvidas, porque ela segue um padrão familiar, aqui ó, familiar. E ela tem uma característica também, que é começar na infância, começa muito cedo. É uma causa aí de obesidade infantil. Infantil. Então, obesidade monogênica também tem que ser pensada em casos mais graves. Número 6 aqui, que é o insulinoma. O que é o insulinoma? Ele é um tumor produtor de insulina, que a pessoa tem insulina em excesso no corpo, né? Então, o insulinoma, ele é uma causa de aumento de peso e ele também causa hipoglicemia. Quando o açúcar baixa no sangue, dá uma sensação de fome. Quem já teve hipoglicemia sabe disso. Então, a pessoa come muito em decorrência disso, né? Então, o insulinoma é uma causa de aumento de peso, né? E eu vou frisar aqui, aproveitar que surgiu o assunto da hipoglicemia. A hipoglicemia nunca é normal. Sempre tem que investigar o que está causando. Ah, mas eu fiquei três horas sem comer. Não interessa. Você tem que investigar se está acontecendo hipoglicemia. O que é hipoglicemia? É a glicose menor que 70. Então, se você está tendo essas taxas aqui menor que 70, você tem que investigar o que está causando para diferenciar se é uma doença. Uma delas é o insulinoma. Número 7, que é esse aqui, que a pessoa demora 8 anos até chegar no diagnóstico aqui, até chegar no especialista. Qual que é? Acromegalia. O que é acromegalia? O aumento excessivo do GH, que é o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento não é só as crianças que tem, os adultos também tem. Só que ele não consegue ter a ação de fazer crescer, porque os ossos estão maduros o suficiente. Já estão com as extremidades fechadas. Então, o GH não consegue ter o efeito de crescimento nos adultos por conta disso. Mas ele tem os outros efeitos que a pessoa tem o GH demais. Aumenta a pressão, pode aumentar a glicose também. As juntas ficam mais espessas. A pessoa vê, por exemplo, os anéis, não consegue colocar mais. Os tênis começam a ficar apertados, porque engrossa ali a parte das juntas. Então, isso é uma pista para você investigar a acromegalia. Sempre ficar ligado, prestar atenção nas articulações também, porque o excesso do GH causa o aumento de peso. E é uma causa sim, é um fator causal de obesidade também. Então, você tem que sempre prestar atenção nessas causas aqui, porque essas doenças aqui, acromegalia, insulinoma, prolactinoma, obesidade monogênica, elas são mais raras e via de regra, de costume, não se pensa no diagnóstico dela. Então, sempre tem que prestar atenção em tudo, para aí sim, conseguir fazer o tratamento correto e resolver a causa do paciente. Então, sempre tem que prestar atenção em tudo, para aí sim, conseguir fazer o tratamento correto.